Tá cansado de morrer por causa do ping? Assine o ping! Usando o cupom da Ghosts você ganha 15% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou fazer um apanhado geral aí de todas as atualizações que rolaram aí nas últimas três semanas que eu acabei não fazendo nenhum tipo de resumo, né? Eu tava bastante enrolado aí com as coisas do torneio que finalmente aí liberamos as inscrições mas vamos aí voltar à nossa programação normal. Eu não vou falar exatamente na ordem cronológica das atualizações mas vou falar pelo menos tudo que eu achei importante de mencionar pra vocês. Vou deixar o link dos três patch notes passados aí na descrição do vídeo também pra você dar uma olhada caso você não tenha visto ainda. Beleza, vamos começar pela chegada de Margória, né? Que é uma nova área no mapa, uma nova área bem grande com novas criaturas, novos itens. Chega também o barco de guild e o veleiro de eféria que são barcos bem maiores e bem mais rápidos que os que a gente tinha disponível no jogo até agora algo que muitas pessoas já estavam esperando, já tinham os materiais guardadinhos ali pra começar a construção. Chegou também um recurso que a gente já tinha mencionado que estava pra chegar que é aquela chance de também dropar acessórios azuis e amarelos já com encantamento PRI ou DUO isso já está disponível pra gente também. Tivemos também a chegada dos cavalos do tipo corcel que são basicamente cavalos com as skills perfeitas, né? Com todas as skills relevantes que um cavalo pode ter quando ele pega essas skills ele ganha essa marcação de corcel e ele no mercado vai custar um pouco mais caro 20% mais caro que os cavalos normais. E ainda temos a vantagem de quando você pegar um cavalo T8 do tipo corcel mais pra frente em futuras atualizações poder transformar esse cavalo aí em um Pegasus através de um sistema de despertar de cavalos T8 do tipo corcel. Recentemente também foi liberado que os jogadores possam usar agora até 5 pets ao máximo, né? Algo que muitas pessoas já estavam esperando. Isso vai melhorar aí o farm de todo mundo que gringa, né? Pra ganhar dinheiro. Chegaram também os acessórios azula que podem ser aprimorados agora esses azulas são diferentes dos azulas que a gente tem atualmente você vai pegar eles em spots diferentes. Os spots disponíveis vão estar no patch notes que eu vou deixar aí. Foi no patch notes agora dessa quarta-feira, o último patch notes que a gente teve que chegaram esses acessórios. Então dá uma olhada lá pra ver os spots. Mas são todos spots ali na área de Valência, na área inicial de Valência. Muitas mudanças interessantes também no mercado imperial. Algumas coisas que estavam sendo aguardadas há muito tempo pela comunidade. Uma delas foi o aumento da quantidade máxima de itens que cada player pode vender. Até então a gente tinha disponibilidade de um terço do valor máximo dos seus pontos de contribuição e agora você tem 50% desse valor. Ou seja, se você tem 300 pontos de contribuição, você vai poder vender 150 itens lá no seu mercado imperial. Dessa forma, todo mundo agora pode vender mais itens no mercado imperial e consequentemente fazer mais grana também. Ainda nesse assunto de comércio, tivemos um aumento no valor dos peixes também, que agora vão custar 166% a mais do que custavam. Então vai valer um pouco mais a pena agora vender os peixes que você pesca ali no seu NPC de comércio normal. Tivemos um aumento também no valor dos itens de comércio da região de Baleno, Serêndia, Calfão e Média. Aumentou-se um pouco também a recompensa da Fenda Brutal. Os valores exatos eu vou deixar pra vocês darem uma olhada na tabela que também consta aí na última atualização. Isso é muito recente também. Mas de qualquer forma, a galera que costuma formar no Fenda Brutal vai fazer um pouco mais de dinheiro agora. Algumas mudanças relacionadas ao sistema do jogo em geral. Agora não é necessário mais enviar trabalhadores para construir a base, algo que a gente já tinha falado que ia acontecer também. Isso já está disponível, ficou um pouco mais prático a construção das bases agora. Você já não precisa mobilizar toda a guild para fazer aquilo. Nenhuma pessoa só, parece que o oficial, consegue através do NPC ali da guild e fazer esse processo todo sozinho. Agora você já pode realizar pedidos de pré-compra através da sua empregada, o que é muito bom também. Os nossos GMs agora parecem ganharam algum tipo de nova ferramenta para monitorar o uso de bots e programas terceiros que são ilegais, né? Segundo as políticas da Red Fox, então você é amiguinho que usa programas para fazer caquitas no jogo, fique esperto porque pode ser que um GM te pegue mais facilmente do que pegava antes. Tomara que essa ferramenta seja realmente eficiente e que o Banhammer chegue daquele jeito feroz. Houve também uma redução no dano do Machado de Tri, naquele machadinho que você usa especificamente nas guerras de Node e de Território. Ele teve uma redução de 50% no seu dano e eu acho que até dá para entender porque aquele machadinho tinha um dano bem roubado mesmo. Nesse meio tempo tivemos alguns eventos que entraram, mas já saíram, então eu vou falar apenas daqueles que ainda estão disponíveis. Um deles é o evento ali do Lago L, que está bem perto de Kalfa, um pouquinho acima de Kalfa, agora nós temos aquela área com lago e várias quests ali onde você pega algumas caixinhas que tem aquele RNG e você pode pegar alguns itens interessantes e algumas cositas mais. E junto com esse evento chegou agora, nessa semana, o evento da carpa japonesa. Basta você fazer a sua pesca normal lá no Lago de L, onde está acontecendo o evento, e você vai ter a chance de pegar essa carpa que custa 500k em um NPC normal. Tem muita gente deixando lá as suas varinhas de pescar FK e fazendo uma boa grana com esse evento. Vale a pena aproveitar, pode ir quantas pessoas forem porque ninguém atrapalha ninguém e está sendo bem interessante aí para um farm AFK. Ou, se você for aquele pescador raiz que farma ali manualmente mesmo, talvez você tenha um desempenho ainda maior e ganhe bem mais dinheiro. Aproveite. Ontem, se eu não me engano, também foi confirmado que a Red Fox vai estar na BGS, sim, com um stand tão grande quanto o que a gente teve no ano passado, então pode aguardar que nós estaremos lá, com certeza, fazendo algum tipo de cobertura, ou pelo menos estaremos lá se a gente não estiver trampando, né, porque aí não vai dar para cobrir coisa nenhuma. Essa notícia é bem interessante porque é bem possível que a gente tenha agora algumas definições de datas, né, porque, querendo ou não, é quase certo que eles vão deixar para liberar alguma coisa muito interessante no dia da BGS, porque faria todo sentido do mundo deixar uma grande notícia para ser liberada lá, né, quando eles estivessem bastante público com os holofotes todos em cima deles. Quem sabe, né, a gente não está falando aí de servidores no Brasil na BGS. Não custa sonhar, né, minha gente? Não custa. Ainda. Falando de coisas da minha responsabilidade agora, essa semana eu organizei um torneio de testes, né, um torneio equalizado, que foi algo que muitas pessoas pediram, e esse torneio funcionou muito bem. Nós tivemos um dia meio caótico no primeiro dia para monitorar essa coisa do GS, mas depois que a gente definiu uma metodologia, o torneio andou muito bem e foi bem divertido até. Certamente nós vamos ter um torneio oficial desse, com premiação bonitinho sendo organizado aqui por mim, mas eu vou aguardar só um pouquinho porque vai acontecer algumas mudanças na Arena de Archa, na verdade já aconteceram, já foram liberados alguns vídeos lá coreanos onde teve uma remodelação completa, né, na Arena, ela já está toda plana, ela não tem mais aquela ponte, não tem muitos obstáculos, mas a área da Arena foi bem mais aproveitada agora, o que ficou muito legal. Eu gostei bastante até. Eu vou deixar o link do vídeo aqui onde eles mostram a Arena nova, né, remodelada, para quem quiser dar uma olhada. E ainda podem acontecer mais mudanças, mas essa parte aqui são só boatos, tá? Pode ser que eles coloquem dentro da própria Arena um sistema de equalização, o que seria maravilhoso. Esse sistema pode ser parecido com o do Red Battle Field que a gente tem agora, aonde você vai ter que, por sua conta, montar o seu set e ele tem que chegar naquele limite que a pessoa que vai estar equalizando vai estipular para você, ou esse sistema vai poder equalizar sempre para cima, colocando todo mundo full TET ou todo mundo full PAN ou alguma coisa desse tipo, o que seria bem interessante. Eu não sei exatamente qual dessas duas opções vai acontecer, ou sequer se esse sistema de equalização vai de fato rolar na Arena, mas eu acho que vale a pena esperar um pouco porque eles já estão fazendo mudanças na Arena, então eu imagino que isso não deve demorar para rolar, e esse é o tipo de coisa que eu acho que não deve demorar para chegar para todo mundo também, aquele tipo de atualização global, então eu vou aguardar mais um pouco para ver o que acontece. Mas podem aguardar, com certeza, sendo nessa nova Arena remodelada ou no nosso formato atual, vai rolar um torneio oficial equalizado sim, com certeza. E para vocês irem matando a vontade de ver sangue, a gente já abriu as inscrições para o torneio King of Desert nº 2, que vai ser um torneio de duplas. As inscrições já estão abertas, e a primeira luta vai começar no dia 1º de maio, para dar um tempo razoável para a galera se organizar, porque dupla é um pouco mais complexo do que uma pessoa só. A gente teve algumas melhorias consideráveis na premiação desse torneio, algumas pessoas resolveram botar a mão na massa e apoiar o evento, que foi muito bom. O No Ping continua sendo o nosso principal apoiador, vai ajudar bastante na premiação e na divulgação. E um parceiro que veio através do No Ping também, que é o pessoal da Moto Speed, o COI representado aqui pela Black Falcon, vai também apoiar o evento dando dois mouses RGB bem interessantes. Na lista de premiações do torneio, dá para ver o link lá do modelo específico que eles vão disponibilizar para a gente, mas ter um prêmio físico no torneio já é muito interessante. Teremos também o apoio da galera da Versus One, que vai ceder dois troféus para a dupla vencedora, um para cada, obviamente. Eu ainda não tenho imagens desse troféu, mas assim que ele estiver pronto, eu vou fazer uma divulgação, vou botar ele para todo mundo ver também. Ainda teremos o apoio do superparadas.com.br, que é uma loja virtual que está chegando aí agora, que trabalha com canecas personalizadas. Então vai ter uma caneca personalizada para cada um da dupla também, a gente vai bolar ainda como vai ficar essa arte, mas obviamente vai ter um tema específico com o personagem, o Black Desert e o torneio ali, uma coisa específica só para a galera aqui ganhar. E talvez uma coisa que ainda está em negociação, o apoio da Red Fox que melhora a premiação em BD coins, mas como a coisa é um pouco mais lenta e depende de aprovações de todos os lados, a gente não teve como aguardar para liberar as inscrições, então pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas de qualquer forma, se rolar, a gente vai ter uma melhoria aí na premiação de BD coins, que por enquanto é 1.650 BD coins para cada um da dupla. Então é isso, se você estiver preparado para brigar com os caras bravos aí do Black Desert SA, se inscreva no campeonato para brigar por toda essa premiação. Se você não for participar, pelo menos cola lá no stream para ver, vai ser lá no canal da Ghost no Twitch, obviamente, e a sua presença é muito importante para dar visibilidade para o campeonato e a gente conseguir coisas ainda melhores para o futuro. Então é isso, galera, acho que eu falei de tudo e mais um pouco o que aconteceu nessas últimas semanas no Black Desert SA, se eu tiver esquecido alguma coisa, me desculpe, vou deixar todos os links aí que eu tiver em mãos disponíveis para vocês e qualquer coisa, comente aí, a gente vai desenrolando pelos comentários, como sempre. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo e é isso, quem quiser curtir, compartilhar e assinar o canal, ajuda demais, como sempre, e essa parada. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho